Ibovespa renova os 120 mil pontos com alta nas commodities. Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um fechamento de mercado nesta quarta-feira pós-feriado, entre aspas, de carnaval. Então, hoje, sem muitas novidades no campo político e macroeconômico no mundo, porém, temos aí uma alta forte do petróleo, com uma nevasca muito forte que atingiu os Estados Unidos, que está paralisando a produção no principal polo de produção lá no Texas, lá na Permian Basis, que a gente fala. Então, estima-se que a queda de produção pode chegar a 2,5 a 3,5 milhões de barris por dia. Então, é uma queda de produção bastante significativa, que está fazendo os preços da commodity subirem. Então, o petróleo Brent fechou em alta de 1,5% depois de uma leve queda ao longo do pregão, com especulação sobre a Arábia Saudita e a Índia, olhando para os preços e, talvez, podendo aumentar um pouco a produção de petróleo nesses dois países. Falando das bolsas norte-americanas, o S&P 500 e a Nasdaq fecharam em uma leve queda de 0,03% e 0,58%, respectivamente, como eu disse, sem grandes novidades no campo político e macroeconômico mundial. Aqui no Brasil, apesar das turbulências políticas lá em Brasília, o Ibovespa fechou em alta de 0,78%, superando aí os 120 mil pontos novamente. Então, o índice foi puxado pelas ações de commodities, como Vale, Petrobras e Siderúrgicas, ajudado também por PetroRio, que subiu quase 10%, e Embraer também, que faz parte do índice, que subiu quase 15% no dia. PetroRio subiu nessa onda da alta das commodities e também é ajudado pelos dados da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis, afirmando que a produção de petróleo e gás natural no Brasil subiu mais de 5% no mês de janeiro na comparação anual. Então, produção forte com preços em alta favorecem as ações de petróleo. Já falando da forte alta de Embraer, o executivo da Lufthansa, uma das principais companhias aéreas europeias, afirmou que pode revisar os pedidos de grandes jatos já encomendadas para jatos de menor porte, visando a economia e a nova dinâmica também das viagens aéreas no mundo todo. Isso, de certa forma, favorece ou pode favorecer a Embraer, já que a Lufthansa já tem alguns jatos em sua frota de menor percurso na Europa e em outras operações na qual a Lufthansa tem operações, como na Austrália, por exemplo. Então, a Embraer concorre diretamente com a Airbus, nessa frota de menor porte, só que mais eficiente. Porém, a Embraer vem com uma nova geração, a E2, que está com uma tecnologia melhor e mais econômica que suas concorrentes atuais. Então, esse movimento favorece a Embraer, subindo mais de 14% no dia. E finalizando o destaque negativo, temos as ações da Eneva, que caíram mais de 3% no dia. Pode ser um movimento de realização, depois de uma forte alta em alguns dias anteriores. E também temos uma abertura da curva de juros, ou seja, a alta da curva de juros longos aqui no Brasil, que, de certa forma, desfavorece a lucratividade das empresas elétricas, que tem uma característica um pouco mais similar ao retorno dos títulos de pós-fixados de longo prazo. Então, esses foram os destaques do dia. Continue nos acompanhando aqui no canal da Levante, no Morning Call e no fechamento de mercado diariamente. E também não deixe de assinar a nossa newsletter, o E Eu Conheço, com notícias e artigos e análises gratuitas todos os dias lá no site da Levante. Por hoje é só. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho